É o NPC Size, é o Celton DJ que tá no toque E a partir de agora, é só a putaria avançada Ela bebeu uma dose só pra bunda balançar Brota aqui no meu morro, tu vai me ver de aca De bloco de pentão, o famoso rajadão Tipo cena de terror, que assusta os alemã Ela quer foder com o Celto, um moleque envolvido Que transa a noite toda de manhã e dá trocadinho Quer foder com o NPC, um moleque envolvido Que transa a noite toda de manhã e dá trocadinho Ela quer foder com o Celto, um moleque envolvido Que transa a noite toda de manhã e dá trocadinho Quer foder com o NPC, um moleque envolvido Que transa a noite toda de manhã e dá trocadinho Ela quer foder com o Celto, um moleque envolvido Que transa a noite toda de manhã e dá trocadinho Quer foder com o NPC, um moleque envolvido Que transa a noite toda de manhã e dá trocadinho Novinha brota na treta, o NPC te foge Novinha brota na treta, hoje o Celto te foge Cê tá xent, tica-tica, tica-tica, na ponta do meu revolv A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL